Eu vivo a minha vida desse jeito porque posso Sou livre e independente pra fazer o que quiser Não tenho rabo preso, não devo nada a ninguém Não abro nem pro trem do jeito que ele vier Eu gasto meu dinheiro com cachaça e com mulher Todo fim de semana eu tô dentro de um forró Mas você não pode dizer que sou ruim Você tem rabo preso e não pode falar de mim Morra de inveja, eu quero é ver teu fim Você tem rabo preso e não pode falar de mim Você tem rabo preso e não pode falar de mim Você tem rabo preso e não pode falar de mim Morra de inveja, eu quero é ver seu fim Você tem rabo preso e não pode falar de mim Na rua onde moro todo mundo me adora Abraço todo mundo e trato com muito respeito Mesmo sendo pobre sou feliz assim Se precisar de mim a gente dá um jeito Já você só trata todo mundo com despeito E falta com respeito do velho ao pequenininho Isso é muito feio, deixa de ser ruim Você tem rabo preso e não pode falar de mim Morra de inveja, eu quero é ver teu fim Você tem rabo preso e não pode falar de mim Morra de inveja, eu quero é ver teu fim Você tem rabo preso e não pode falar de mim Edmar Miguel 2007 pra vocês, pessoal Eu vivo a minha vida desse jeito porque posso Sou livre, independente pra fazer o que quiser Não tenho rabo preso e não devo nadar a ninguém Não abro nem pro trem do jeito que ele vier Eu gasto meu dinheiro com cachaça e com mulher Todo fim de semana eu tô dentro de um forró Mas você não pode dizer que sou ruim Você tem rabo preso e não pode falar de mim Morra de inveja, eu quero é ver teu fim Você tem rabo preso e não pode falar de mim Você tem rabo preso e não pode falar de mim Morra de inveja, eu quero é ver teu fim Você tem rabo preso e não pode falar de mim Você tem rabo preso e não pode falar de mim Morra de inveja, eu quero é ver teu fim Você tem rabo preso e não pode falar de mim Você tem rabo preso e não pode falar de mim Morra de inveja, eu quero é ver teu fim Você tem rabo preso e não pode falar de mim Aí pessoal, Edmar Miguel 2007 pra vocês Fiscalizando o prazo de validade Cuidado com o seu Você tá com o prazo de validade vencido Você tá com o prazo de validade vencido É cabelo branco, é bunda riada É rugas no rosto e peito caído Você tá com o prazo de validade vencido É cabelo branco, é bunda riada É rugas no rosto e peito caído Você tá com o prazo de validade vencido Não adianta querer disfarçar O bisturi pode até enganar Só que o tempo não vai esquecer de você E tem cabelo, o tempo sai Peito caído não levanta mais E colocar silicone não vai resolver Você tá com o prazo de validade vencido Você tá com o prazo de validade vencido É cabelo branco, é bunda riada É rugas no rosto e peito caído Você tá com o prazo de validade vencido Você tá com o prazo de validade vencido Você tá com o prazo de validade vencido É cabelo branco, é bunda riada É rugas no rosto e peito caído Você tá com o prazo de validade vencido Você tá com o prazo de validade vencido É cabelo branco, é bunda riada É rugas no rosto e peito caído Você tá com o prazo de validade vencido É cabelo branco, é bunda riada Você tá com o prazo de validade vencido Você tá com o prazo de validade vencido É cabelo branco, é bunda riada É rugas no rosto e peito caído Você tá com o prazo de validade vencido É cabelo branco, é bunda riada Pra que ficar chorando se ela diz que não te quer É melhor dar um fora e arranjar outra mulher Pra que ficar chorando se ela diz que não te quer É melhor dar um fora e arranjar outra mulher Tua mulher toda tarde se arruma Se maqueia, se perfuma e não diz pra onde vai E quando volta é toda desarrumada Borrada, despidiada e nem sequer cheira mais A vizinhança já sabe quando ela foi Mas o cabeça de boi, finge não querer saber Existe corno de biqueiro e corno manso E o pior corno do mundo é aquele que não quer ver Pra que ficar chorando se ela diz que não te quer É melhor dar um fora e arranjar outra mulher Pra que ficar chorando se ela diz que não te quer É melhor dar um fora e não te quer É melhor dar um fora e arranjar outra mulher É melhor dar um fora e arranjar outra mulher Pra que ficar chorando se ela diz que não te quer É melhor dar um fora e arranjar outra mulher Pra que ficar chorando se ela diz que não te quer É melhor dar um fora e arranjar outra mulher Música Música Aí pessoal, Edmar Miguel 2007 pra vocês Todo castigo pra corno é pôr Música Parece que esse bicho é corno Parece que esse bicho tem cara de corno Pelo jeito que eu tô vendo esse bicho é corno Só faz o que a mulher manda Só sai quando a mulher deixa É a panela e o texto É a panela e o texto Ele vive no capresto Ela vai pra todo canto E só volta quando a mulher E só volta quando quer Todo mundo anda dizendo Ela sai com o patrão Ela sai com o patrão Ele diz a todo mundo Que ela vai fazer serão Ela deixa o bundão Se mete na gafieira Vai com o patrão pro motel Só volta na manhã de segunda-feira Vai com o patrão pro motel Só volta na manhã de segunda-feira Esse bicho tem jeito de corno Parece que esse bicho é corno Esse bicho tem cara de corno Pelo jeito eu tô vendo esse bicho é corno Parece que esse bicho é corno Parece que esse bicho é corno Pelo jeito eu tô vendo esse bicho é corno Todo castigo pra corno é pôr Música Mas dizem que um homem sem chifre é apenas um animal em defesa É de Marmiguel, pessoal! Esse bicho tem jeito de corno, parece que esse bicho é corno Esse bicho tem cara de corno, olha pelo jeito que eu tô vendo Esse bicho é corno, esse bicho tem jeito de corno Parece que esse bicho é corno, esse bicho tem cara de corno Pelo jeito que eu tô vendo, esse bicho é corno Só faz o que a mulher manda, só sai quando a mulher deixa É a panela e o texto, ele vive no cabresto Ela vai pra todo canto e só volta quando quer Todo mundo tá dizendo, quem manda nesse cara é a mulher Todo mundo tá dizendo, quem manda nesse cara é a mulher Esse bicho tem jeito de corno, parece que esse bicho é corno Esse bicho tem cara de corno, pelo jeito que eu tô vendo Esse bicho é corno, esse bicho tem jeito de corno Parece que esse bicho é corno, esse bicho tem cara de corno Pelo jeito que eu tô vendo esse bicho é corno Esse bicho tem jeito de corno, parece que esse bicho é corno Esse bicho tem cara de corno, pelo jeito que eu tô vendo Esse bicho é corno, esse bicho tem jeito de corno Parece que esse bicho é corno, esse bicho tem cara de corno Pelo jeito que eu tô vendo Olha aí pessoal, Edmar Miguel 2007 pra vocês Essa é pra quem vive daquele jeito, querendo enganar o povo de aparência Tem casal que vivem pra manter as aparências E por qualquer coisa pedem logo a paciência Briga todo instante, briga toda hora Quando discute arruma as malas e vai embora Viver a vida desse jeito é um tormento O povo nota que isso tudo é fingimento Pois a mentira com a verdade se desmonta A gente vive um amor de paz de conta Faz de conta que eu gosto de você Faz de conta que você gosta de mim A gente vai vivendo nesse paz de conta E nesse paz de conta nosso amor chegou ao fim Faz de conta que eu gosto de você Faz de conta que você gosta de mim A gente vai vivendo nesse paz de conta E nesse faz de conta nosso amor chegou ao fim Tem muita gente que vive desse jeito É de Marmiguel, 2007 pra vocês, pessoal Tem casal que vivem pra manter as aparências E por qualquer coisa perdem logo a paciência Briga todo instante, briga toda hora Quando discute arruma as malas e vai embora Viver a vida desse jeito é um tormento O povo mata que isso tudo é fingimento Pois a mentira com a verdade se desmonta A gente vive um amor de paz de conta Paz de conta que eu gosto de você Paz de conta que você gosta de mim A gente vai vivendo nesse faz de conta E nesse faz de conta nosso amor chegou ao fim Paz de conta que eu gosto de você Paz de conta que você gosta de mim A gente vai vivendo nesse faz de conta E nesse faz de conta nosso amor chegou ao fim Paz de conta que eu gosto de você Paz de conta que você gosta de mim A gente vai vivendo nesse faz de conta E nesse faz de conta nosso amor chegou ao fim Paz de conta que eu gosto de você Faz de conta que você gosta de mim A gente vai vivendo nesse faz de conta E nesse faz de conta nosso amor chegou ao fim Faz de conta que eu gosto de você Faz de conta que você gosta de mim A gente vai vivendo nesse faz de conta E nesse faz de conta nosso amor chegou ao fim A minha sogra só sabe fazer fofoca Popoca, popoca, a velha minha sogra é uma droga Eita que velha fofoqueira, a minha sogra só sabe fazer fofoca Popoca, popoca, a velha minha sogra é uma droga Fuma cachimbra e tem catinca de sorvaco E o bisaco dela guarda o fumo fede Troca as calcinhas só quando se acaba o cois Quer ser direita mas até papuda bebe Eu não tolero essa velha trambiqueira Se toda sogra fosse assim ninguém casava Não vejo a hora dessa praga leva a fim E só assim meu suprimento se acabava Eita que velha fofoqueira, a minha sogra só sabe fazer fofoca Popoca, popoca, a velha minha sogra é uma droga Eita que velha fofoqueira, a minha sogra só sabe fazer fofoca Popoca, popoca, a velha minha sogra é uma droga Tem um chamego com tal de Chico Tripé Que só o mundo deixa a gente arrepiado Esse sujeito tem mais de cinco mulheres Só vive no cabaré e namora com o viado Com tudo isso a velha quer ser direita É tão má feita que parece uma pamonha É bilheteira, trambiqueira e popoqueira Minha sogra é uma piranha Eita que velha fofoqueira, a minha sogra só sabe fazer fofoca Popoca, popoca, a velha minha sogra é uma droga Eita que velha fofoqueira, a minha sogra só sabe fazer fofoca Popoca, popoca, a velha minha sogra é uma droga Eita que velha fofoqueira, a minha sogra só sabe fazer fofoca Popoca, popoca, a velha minha sogra é uma droga Eita que velha fofoqueira, a minha sogra só sabe fazer fofoca Popoca, popoca, a velha minha sogra é uma droga Fuma cachimba e tem catinga de sufaco E o bisaco dela guardo como pede Troca as calcinhas só quando se acaba o cois Quer ser direita mas até papuda bebe Eu não tolero essa velha trambigueira Se toda sogra fosse assim ninguém casava Não vejo a hora dessa praga leva fim Que só assim meu suprimento se acabava Eita que velha fofoqueira, a minha sogra só sabe fazer fofoca Popoca, popoca, a velha minha sogra é uma droga Eita que velha fofoqueira, a minha sogra só sabe fazer fofoca Popoca, popoca, a velha minha sogra é uma droga Música 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 Olha aí pessoal Edmar Miguel 2007 pra vocês Faça essa declaração e nunca queira se separar E a separação vai demais Música A separação por menor que seja o tempo Deixa o que de tristeza e de saudade Meu amor eu não quero te perder Volta eu te amo de verdade A separação por menor que seja o tempo Deixa o que de tristeza e de saudade Meu amor eu não quero te perder Volta eu te amo de verdade Tô sentindo saudade de você Dos teus beijos, carinho e teus abraços Tudo isso não dá pra esquecer Eu confesso estou preso no teu laço Eu não quero viver dessa tristeza O que eu quero é fugir dessa saudade Meu amor eu não quero te perder Volta eu te amo de verdade Volta eu te amo de verdade A separação por menor que seja o tempo Deixa o que de tristeza e de saudade Meu amor eu não quero te perder Volta eu te amo de verdade A separação por menor que seja o tempo Deixa o que de tristeza e de saudade Meu amor eu não quero te perder Volta eu te amo de verdade Volta eu te amo de verdade A separação por menor que seja o tempo Deixa o que de tristeza e de saudade Meu amor eu não quero te perder Volta eu te amo de verdade A separação por menor que seja o tempo Deixa o que de tristeza e de saudade Meu amor eu não quero te perder Volta eu te amo de verdade Volta eu te amo de verdade Volta eu te amo de verdade Tô sentindo saudade de você Dos teus beijos, carinho e teus abraços Tudo isso não dá pra esquecer Eu confesso estou preso no teu laço Eu não quero viver dessa tristeza O que eu quero é fugir dessa saudade Meu amor eu não posso te perder Volta eu te amo de verdade Meu amor eu não quero te perder Volta eu te amo de verdade A separação por menor que seja o tempo Deixa o que de tristeza e de saudade Meu amor eu não quero te perder Volta eu te amo de verdade A separação por menor que seja o tempo Deixa o que de tristeza e de saudade Meu amor eu não quero te perder Volta eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Volta eu te amo de verdade Eu te amo de onde eu te amo de verdade O que é que eu faço nesse mundo pra deixar de sofrer de mal de amor A mulher que eu amava me deixou e levou os pertence que era dela Inclusive a camisola amarela que vestia a noite pra dormir Ela disse eu não fico mais aqui, eu só vim pra buscar a minha cama Quanto mais ela diz que não me ama, mais aumenta o meu amor por ela O furgão, geladeira e as panelas, ela jogou lá dentro de um furgão Eu confesso, partiu meu coração, quando eu vi aqueles troços saindo Os meus olhos chorando e pedindo pra ficar e ela dizendo não Eu quero entregar na sua mão, para ver se acabava essa novela Quanto mais ela diz que não me ama, mais aumenta o meu amor por ela Quando o carro saiu eu tomei uma, pro meu peito aguentar a saudade Que a mulher que eu amo de verdade, num momento em que estava indo embora Nessa hora que nada lhe consola, você fica arrasado pelo chão Abraçando a tristeza e a solidão, acenando a mão pela janela Quanto mais ela diz que não me ama, mais aumenta o meu amor por ela Quando o dia se vai, a noite chega, você deita na cama pra dormir Não cochila, começa a se dormir, se levanta e corre pro banheiro Diminui o barrilho candeeiro, toma água pra ver se chega o sono Você sente que está no abandono e faz parte da triste aquarela Quanto mais ela diz que não me ama, mais aumenta o meu amor por ela Eu garanto que se você voltar, todo dia eu te banho de perfume E prometo eu não tenho mais ciúme, vou cuidar de você feito criança Vou lembrar nosso tempo de infância e dos nossos namores escondidos Que hoje em dia mais nada é proibido, tanto faz no palácio ou na favela Quanto mais ela diz que não me ama, mais aumenta o meu amor por ela Pensou que eu ia ficar só, não era bichinha? Você me deixou, você me magoou, pensou que eu ia ficar só Mas tem um velho ditado que diz, quem rir por último rir melhor Você me deixou, você me magoou, pensou que eu ia ficar só Mas tem um velho ditado que diz, quem rir por último rir melhor Quanta traição, quanta ingratidão você fez comigo Quem faz desse jeito, quem faz desse jeito, merece castigo Eu não reclamei, também não chorei, porque eu sou maior Mas tem um velho ditado que diz, quem rir por último rir melhor Você me deixou, você me deixou, você me magoou, pensou que eu ia ficar só Mas tem um velho ditado que diz, quem rir por último rir melhor Você me deixou, você me deixou, você me magoou, pensou que eu ia ficar só Mas tem um velho ditado que diz, quem rir por último rir melhor Você me deixou, você me magoou, pensou que eu ia ficar só Mas tem um velho ditado que diz, quem rir por último rir melhor Você me deixou, você me magoou, pensou que eu ia ficar só Mas tem um velho ditado que diz, quem rir por último rir melhor Quanta traição, quanta ingratidão você fez comigo Quem faz desse jeito, merece castigo Eu não reclamei, também não chorei, porque eu sou maior E acredito no ditado que diz, quem rir por último rir melhor Eu não reclamei, também não chorei, porque eu sou maior E acredito no ditado que diz, quem rir por último rir melhor Você me deixou, você me magoou, pensou que eu ia ficar só Mas tem um velho ditado que diz, quem rir por último rir melhor Você me deixou, você me magoou, pensou que eu ia ficar só Mas tem um velho ditado que diz, quem rir por último rir melhor Eu não reclamei, também não chorei, porque eu ia ficar só O meu amigo tá morrendo de ciúme, porque a namorada resolveu negociar Diz pra ele, eu vou abrir um negócio e se você quiser ser sócio, vamos juntos trabalhar Abriu um bar e convidou a clientela, ele chegou pra ela e disse, eu não quero não Procure outro se você quiser um sócio, porque sei que esse negócio pra mim não dá certo não Procure outro se você quiser um sócio, porque sei que esse negócio pra mim não dá certo não Quando o negócio dela começou a crescer, enciumado ele começou a dizer Vou tomar um e vou virar um animal, hoje aqui nesse negócio vai haver um quebra-pau Vou tomar um e vou virar um animal, hoje aqui nesse negócio vai haver um quebra-pau Ele quebrou o pau dentro do negócio dela Ele quebrou o pau dentro do negócio dela Ela correu e foi chamar o delegado pra prender o namorado que tá com ciúme dela Ela correu e foi chamar o delegado pra prender o namorado que tá com ciúme dela Ele quebrou o pau dentro do negócio dela Ele quebrou o pau dentro do negócio dela Ela correu e foi chamar o delegado pra prender o namorado que tá com ciúme dela É porque tem medo que é assim mesmo, não aguenta a ponta não É de Maniguel 2007, pessoal, pra vocês O meu amigo tá morrendo de ciúme porque a namorada resolveu negociar Disse pra ele eu vou abrir um negócio se você quiser ser sócio vamos junto trabalhar Abri um bar e convidou a clientela Ele chegou pra ela e disse eu não quero não Procure outro se você quiser um sócio porque sei que esse negócio pra mim não dá certo não Quando o negócio dela começou a crescer e ciúmado ele começou a dizer Vou tomar um e vou virar um animal, hoje é que nesse negócio vai haver um quebra-pau Vou tomar um e vou virar um animal, hoje é que nesse negócio vai haver um quebra-pau Ele quebrou o pau dentro do negócio dela Ele quebrou o pau dentro do negócio dela Ela correu e foi chamar o delegado pra prender o namorado que tá com ciúme dela Ele quebrou o pau dentro do negócio dela Ele quebrou o pau dentro do negócio dela Ela correu e foi chamar o delegado pra prender o namorado que tá com ciúme dela Ele quebrou o pau dentro do negócio dela Ela correu e foi chamar o delegado pra prender o namorado que tá com ciúme dela Olha aí pessoal É de Marmiguel 2007 pra vocês Acabo esse papo de dizer que não tem crédito ou que acabou a bateria Liga pra mim, viu? Chega desse papo de dizer que não tem crédito e que acabou a bateria Ligo pra você, você não me atende Tá fora diária todo dia Pode ligar a cobrar que eu atendo com maior prazer Por você eu faço tudo Por você eu faço tudo meu amor Saiba que eu sou louco por você Liga meu amor, não me deixa assim Eu estou sofrendo Tem pena de mim Mande uma mensagem Deixa eu ligar a cobrar Minha salvação é teu celular É de Marmiguel 2007 É de Marmiguel 2007 Ligo pra mim, viu? Chega desse papo de dizer que não tem crédito ou que acabou a bateria Ligo pra mim, viu? Chega desse papo de dizer que não tem crédito ou que acabou a bateria Ligo pra você, você não me atende Tá fora diária todo dia Pode ligar a cobrar que eu atendo com maior prazer Por você eu faço tudo meu amor Saiba que eu sou louco por você Liga meu amor, não me deixa assim Eu estou sofrendo Tem pena de mim Mande uma mensagem Ligue a cobrar Minha salvação é teu celular Liga meu amor, não me deixa assim Eu estou sofrendo Tem pena de mim Mande uma mensagem Ligue a cobrar Minha salvação é teu celular Aí pessoal! É de Marmiguel 2007 pra vocês Fazendo tudo que ela quer Até porque elas merecem Eu faço tudo pra agradar essa mulher 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 Pois a mulher que a gente ama não tem preço E não me acho com a cara de mané Eu faço tudo isso pra agradar essa mulher E não me acho com a cara de mané Eu faço tudo isso pra agradar essa mulher Eu faço tudo pra agradar essa mulher Eu faço tudo pra agradar essa mulher Dou tudo o que ela gosta Só faço o que ela quer Eu faço tudo pra agradar essa mulher Eu faço tudo pra agradar essa mulher Eu faço tudo pra agradar essa mulher Dou tudo o que ela gosta Só faço o que ela quer Eu faço tudo pra agradar essa mulher Ela viaja todo final de semana, leva dinheiro para gastar a vontade Eu não me importo com aquilo que o povo diz, porque no fundo somos um casal feliz E pra quem acha que nós somos diferentes, tenho certeza que é inveja da gente E pra quem acha que nós somos diferentes, tenho certeza que é inveja da gente Eu faço tudo pra agradar essa mulher, eu faço tudo pra agradar essa mulher Dou tudo que ela gosta, só faço o que ela quer Eu faço tudo pra agradar essa mulher, eu faço tudo pra agradar essa mulher Eu faço tudo pra agradar essa mulher, dou tudo que ela gosta, só faço o que ela quer Eu faço tudo pra agradar essa mulher Faço e não me arrependo não, viu? É de Marmiguel 2007 pra vocês, pessoal Eu faço tudo pra agradar essa mulher, eu faço tudo pra agradar essa mulher Dou tudo que ela gosta, só faço o que ela quer Eu faço tudo pra agradar essa mulher Eu faço tudo pra agradar essa mulher Eu faço tudo pra agradar essa mulher Dou tudo que ela gosta, só faço o que ela quer Eu faço tudo pra agradar essa mulher Cartão de crédito, perfume da Boticário Dou tudo isso e não pense que eu sou otário Eu faço isso pela mulher que eu mereço Pois a mulher que a gente ama não tem preço E não me arrependo não, eu faço tudo pra agradar essa mulher E não me arrependo não, eu faço tudo pra agradar essa mulher Eu faço tudo pra agradar essa mulher Dou tudo que ela gosta, só faço o que ela quer Eu faço tudo pra agradar essa mulher Dou tudo que ela gosta, só faço o que ela quer Eu faço tudo pra agradar essa mulher Olha aí pessoal! Tem gente que vive a vida falando de todo mundo Se der cordeiro e vai fundo Pra ele ninguém não presta A todos ele detesta E diz que todo mundo é ruim Mas mim mesmo é a pessoa que vive num mundo assim Eita que troço ruim Eita que troço ruim Como é que nosso mundo tem um inquilino assim? Eita que troço ruim Eita que troço ruim A maldade que ele tem É quem vai causar seu fim Nunca vi uma pessoa no mundo tão ruim assim Eita que troço ruim Eita que troço ruim Como é que uma pessoa pode ser tão ruim assim? Eita que troço ruim Eita que troço ruim Eita que troço ruim Eita que troço ruim Que essa praga não tem fim Eita que troço ruim 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 E aí 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 Pense no troço que eu tenho nojo Pense num troço que eu tenho nojo É o tal do fofoqueiro e o vizinho invejoso Pense num troço que eu tenho nojo É o tal do fofoqueiro e o vizinho invejoso O vizinho invejoso não dá sossego a ninguém Se você comprar um troço ele vai comprar também Se você vai um passeio ele também diz que vai Você vai num restaurante ele logo chega atrás É por isso que eu digo, eita que bicho ceboso O fofoqueiro e o vizinho invejoso Pense no troço que eu tenho nojo Pense no troço que eu tenho nojo É o tal do fofoqueiro e o vizinho invejoso Pense no troço que eu tenho nojo É o tal do fofoqueiro e o vizinho invejoso Já o tal do fofoqueiro só vive de ti, de ti Falando da vida alheia gosta muito de mentir Passa o dia nas esquinas pra contar o que não vê A derrota faz de tudo só pra ver alguém sofrer É por isso que eu digo, eita que bicho ceboso O fofoqueiro e o vizinho invejoso Pense no troço que eu tenho nojo Pense no troço que eu tenho nojo É o tal do fofoqueiro e o vizinho invejoso Pense no troço que eu tenho nojo É o tal do fofoqueiro e o vizinho invejoso O vizinho invejoso só vive de confusão No lugar que ele trabalha puxa o saco do padrão Vive babando o patrão, entregando os companheiros Não tem crédito no comércio, é um fino caloteiro É por isso que eu digo, eita que troço ceboso O fofoqueiro e o vizinho invejoso Pense no troço que eu tenho nojo É o tal do fofoqueiro e o vizinho invejoso Pense no troço que eu tenho nojo Pense no troço que eu tenho nojo Pense no troço que eu tenho nojo É o tal do fofoqueiro e o vizinho invejoso Vizinho invejoso e gente fofoqueira com água que lava peixe Não presta pra nada, ô dois bichos ruins É demais legal, pessoal! O povo diz que o nome da casa é o último a saber Pois dessa vez não é não, viu bichinho? Tô lhe avisando, eu vi o Ricardão na sua casa, viu? É demais legal, pessoal! Eu vi o Ricardão na tua casa Vi o Ricardão na tua casa Dei uma olhada e me escondi Mas eu juro que eu vi o Ricardão na tua casa Eu vi o Ricardão na tua casa Vi o Ricardão na tua casa Dei uma olhada e me escondi Mas eu juro que eu vi o Ricardão na tua casa Tem homem que vive na bebida Tem homem que vive na bebedeira De segunda a sexta-feira É a maior curtição Não vai em casa nem pra tomar um café Se esqueceu da mulher, não lhe dá mais atenção Cuidado, sua mulher tem desejo E pode tirar o queijo E pode tirar o queijo E o tal do Ricardão Eu vi o Ricardão na tua casa Vi o Ricardão na tua casa Dei uma olhada e me escondi Mas eu juro que eu vi o Ricardão na tua casa Eu vi o Ricardão na tua casa Vi o Ricardão na tua casa Dei uma olhada e me escondi Mas eu juro que eu vi o Ricardão na tua casa Tem homem que quer ser dono do mundo E não para um segundo pra saber se tá errado Cuidado, se você vive assim Pode confiar em mim Você tá desmantelado Enquanto você tá na curtição Pode ter um Ricardão dando conta do recado Enquanto você tá na curtição Pode ter um Ricardão dando conta do recado Tem homem que vive na bebedeira De segunda a sexta-feira É a maior curtição Não vai em casa nem pra tomar um café Se esqueceu da mulher Não lhe dá mais atenção Cuidado, sua mulher tem desejo E pode tirar o queijo Com o tal do Ricardão Cuidado, sua mulher tem desejo E pode tirar o queijo Com o tal do Ricardão Eu vi o Ricardão na tua casa Vi o Ricardão na tua casa Dei uma olhada e me escondi Mas eu juro que eu vi o Ricardão na tua casa Eu vi o Ricardão na tua casa Vi o Ricardão na tua casa Dei uma olhada e me escondi Mas eu juro que eu vi o Ricardão na tua casa Antigamente todo mundo tinha um bichinho de estimação Mas hoje em dia a lei não permite mais Em todo canto tem a fiscalização Eu tenho uma amiga e já vieram me dizer Que ela tá preocupada, já não sabe o que fazer Com medo do Ibama, coitada da mulher Ela oferece o piriquita a todo mundo Ela já deu ao dono da mercearia E deu também ao filho do doutor Nenhum dos dois quiseram ficar com o bicho Dizeram a ela que a mulher não aceitou Mas ela disse que quer dar de todo jeito Que o piriquito é um bicho de valor Eu tô com pena da coitada da mulher Ela tá dando o piriquita a quem quiser Ela tá dando o piriquita a quem quiser Ela tá dando o piriquita a quem quiser Ela oferece o piriquita a todo mundo Ela tá dando o piriquita a quem quiser Ela tá dando o piriquita a quem quiser Ela oferece o piriquita a todo mundo Ela tá dando o piriquita a quem quiser Antigamente todo mundo tinha um bicho de estimação Mas hoje em dia a lei não permite mais Em todo canto tem a fiscalização Eu tenho uma amiga e já vieram me dizer Que ela tá preocupada, já não sabe o que fazer Com medo do Ibama, a coitada da mulher Tá dando um piriquito a quem quiser Ela oferece o piriquito a todo mundo Ela tá dando um piriquito a quem quiser Ela tá dando um piriquito a quem quiser Ela oferece o piriquito a todo mundo Ela tá dando um piriquito a quem quiser Ela já deu ao dono da mercearia E deu também ao filho do doutor Nenhum dos dois quiseram ficar com o bicho Disseram a ela que a mulher não aceitou Mas ela disse que quer dar de todo jeito Que o piriquito é um bicho de valor Eu tô com pena da coitada da mulher Ela tá dando um piriquito a quem quiser Ela tá dando um piriquito a quem quiser Ela oferece o piriquito a todo mundo Ela tá dando um piriquito a quem quiser Ela tá dando um piriquito a quem quiser Ela tá dando um piriquito a quem quiser Ela oferece o piriquito a todo mundo Ela tá dando um piriquito a quem quiser Ela tá dando um piriquito a quem quiser Tá pensando que eu sou papagaio é bichinha Pra viver amarrado pelo pé Ninguém pega no meu pé não, viu? Ninguém vai pegar no meu pé Eu não sou homem de comer num prato só Eu levo a vida como se fosse uma festa E nessa festa quanto mais mulher melhor Ninguém vai pegar no meu pé Eu não sou homem de comer num prato só Eu levo a vida como se fosse uma festa E nessa festa quanto mais mulher melhor Segunda-feira eu faço a festa com a Maria Na terça-feira a festa é com a Ritinha Vem a quarta-feira aí o bicho pega Eu faço a festa com a filha da vizinha Na quinta-feira a festa é com o Simone Na sexta-feira a festa é com a Filó Sábado e domingo eu não fico só Eu vou tomar cachaça, namorada, dança forró Sábado e domingo eu não fico só Eu vou tomar cachaça, namorada, dança forró Segunda-feira eu faço a festa com a Maria Na terça-feira a festa é com a Ritinha Vem a quarta-feira aí o bicho pega Eu faço a festa com a filha da vizinha Na quinta-feira a festa é com o Simone Na sexta-feira a festa é com a Filó Sábado e domingo eu não fico só Eu vou tomar cachaça, namorada, dança forró Sábado e domingo eu não fico só Eu vou tomar cachaça, bagunça, dança forró Ninguém vai pegar no meu pé Eu não sou homem de comer num prato só Eu levo a vida como se fosse uma festa E nessa festa quanto mais mulher melhor Ninguém vai pegar no meu pé Eu não sou homem de comer num prato só Eu levo a vida como se fosse uma festa E nessa festa quanto mais mulher melhor Segunda-feira eu faço a festa com a Maria Na terça-feira a festa é com a Ritinha Vem a quarta-feira aí o bicho pega Eu faço a festa com a filha da vizinha Na quinta-feira a festa é com o Simone Na sexta-feira a festa é com a Filó Sábado e domingo eu não fico só Eu vou tomar cachaça, namorada, dança forró Sábado e domingo eu não fico só Eu vou tomar cachaça, namorada, dança forró Segunda-feira eu faço a festa com a Maria Na terça-feira a festa é com a Ritinha Vem a quarta-feira aí o bicho pega Eu faço a festa com a filha da vizinha Na quinta-feira a festa é com o Simone Na sexta-feira a festa é com a Filó Sábado e domingo eu não fico só Eu vou tomar cachaça, namorada, dança forró Sábado e domingo eu não fico só Eu vou tomar cachaça, bagunça, dança forró Eu vou tomar cachaça, bagunça, dança forró Mais uma pra você, viu bichinha Edmar Miguel 2005 Faz solidão, me deixe ficar sozinho Só a saudade dela já é demais Pra que ficar judiando De quem só tá implorando Um pouco do amor dela e nada mais Vai solidão, me deixe ficar sozinho Só a saudade dela já é demais Pra que ficar judiando De quem só tá implorando Um pouco do amor dela e nada mais Pra que ter tanta riqueza Se ela não tá aqui Pra que a cama macia Se eu não consigo dormir Se eu não consigo dormir Vai solidão, amiga Me faz esse favor Diz que eu estou querendo Só um pouquinho do seu amor Pra que ter tanta riqueza Se ela não tá aqui Pra que a cama macia Se eu não consigo dormir Se eu não consigo dormir Vai solidão, amiga Me faz esse favor Diz que eu estou querendo Só um pouquinho do seu amor Vai solidão, me deixe ficar sozinho Só um pouquinho do seu amor Só a saudade dela já é demais Pra que ficar judiando De quem só tá implorando Um pouco do amor dela e nada mais Pra que ter tanta riqueza Se ela não tá aqui Pra que a cama macia Se eu não consigo dormir Vai solidão amiga, me faz esse favor Diz que eu estou querendo só um pouquinho do seu amor Pra que ter tanta riqueza, se ela não tá aqui Pra que a cama macia, se eu não consigo dormir Vai solidão amiga, me faz esse favor Diz que eu estou querendo só um pouquinho do seu amor Aí doutora Rosimânia, esse ano o São João vai pegar fogo em boa vista, meu bichinho Simbora! Eu vim passar um sanfoneiro, hoje com certeza tem forró Ou vai que festa na casa do fazendeiro, ô moça velha vai sair do carintó Eu vim passar um sanfoneiro, hoje com certeza tem forró Ou vai que festa na casa do fazendeiro, ô moça velha vai sair do carintó Vai ter casamento no sertão, chamar um sanfoneiro pra tocar Vai chegar mulher de caminhão, botar uma cerveja pra gelar Hoje eu sei que vou me espaldar, vou ficar de pós no salão Festa-se faz tempo que eu não via, quero amanhecer o dia na maior animação Festa-se faz tempo que eu não via, quero amanhecer o dia na maior animação Eu vim passar um sanfoneiro, hoje com certeza tem forró Ou vai que festa na casa do fazendeiro, ô moça velha vai sair do carintó Eu vim passar um sanfoneiro, hoje com certeza tem forró Ou vai que festa na casa do fazendeiro, ô moça velha vai sair do carintó Eu vim passar um sanfoneiro, hoje com certeza tem forró Ou vai que festa na casa do fazendeiro, ô moça velha vai sair do carintó Eu vim passar um sanfoneiro, hoje com certeza tem forró Ou vai que festa na casa do fazendeiro, ô moça velha vai sair do carintó Vai ter casamento no sertão, chamar um sanfoneiro pra tocar Vai chegar mulher de caminhão, botar uma cerveja pra gelar Hoje eu sei que vou me esbaldar, vou ficar de porra no salão Festa assim faz tempo que eu não via, quero amanhecer o dia na maior animação Festa assim faz tempo que eu não via, quero amanhecer o dia na maior animação Eu vim passar um sanfoneiro, hoje com certeza tem forró Ou vai que festa na casa do fazendeiro, ô moça velha vai sair do carintó Eu vim passar um sanfoneiro, hoje com certeza tem forró Ou vai que festa na casa do fazendeiro, ô moça velha vai sair do carintó Aí doutora Rosivânia, tá na hora de aguar o salão Bota os homens pra um lado, as mulheres pro outro E traga uma cervejinha penjalada pra mim, senão não toque mais não É de Marmiguel, pessoal Olha aí meu povão forrozeiro Essa vai pros corações apaixonados É de Marmiguel de novo, pessoal Eu vou mudar de vida, pois a mulher querida Que eu sonhava tanto encontrei As noites mal dormidas, angústia, ansiedade Não tá mais aqui, agora é só felicidade Não tá mais aqui, agora é só felicidade Eu vou mudar de vida, pois a mulher querida Que eu sonhava tanto encontrei As noites mal dormidas, angústia, ansiedade Não tá mais aqui, agora é só felicidade Viver com a mulher que a gente ama É manter acesa a chama da paixão e do amor Sou um beija-flor que vive feliz Pois você é tudo o que eu quis Aveira rainha, meu favo de mel Minha vida, meu, tudo, meu céu Aveira rainha, meu favo de mel Minha vida, meu, tudo, meu céu Eu vou mudar de vida, pois a mulher querida Que eu sonhava tanto encontrei As noites mal dormidas, angústia, ansiedade Não tá mais aqui, agora é só felicidade Eu vou mudar de vida, pois a mulher querida Que eu sonhava tanto encontrei As noites mal dormidas, angústia, ansiedade Não tá mais aqui, agora é só felicidade Viver com a mulher que a gente ama É manter acesa a chama da paixão e do amor Sou um beija-flor que vive feliz Pois você é tudo o que eu quis Pois você é tudo o que eu quis Aveira rainha, meu favo de mel Minha vida, meu, tudo, meu céu Aveira rainha, meu favo de mel Minha vida, meu, tudo, meu céu Minha vida, meu, tudo, meu céu Ah, como eu queria ter você comigo agora Ah, como eu queria tanto te abraçar e beijar Ah, se tu soubesse como estou sofrendo agora Ah, você corria e vinha me buscar A solidão causa um descompasso em qualquer coração Pois vive só, dá certo ou não? Mande um e-mail, pega o telefone e me liga por favor A qualquer hora vem que você chamar eu vou A qualquer hora vem que você chamar eu vou A solidão causa um descompasso em qualquer coração Pois vive só, dá certo ou não? Mande um e-mail, pega o telefone e me liga por favor A qualquer hora vem que você chamar eu vou O número do telefone e me liga por favor O número do celular você já sabe, não é, princesa? Agora manda um e-mail pra mim Eternamente apaixonado Arroba.com.br Edmar Miguel 2005, pessoal, pra você Ah, como eu queria ter você comigo agora Ah, como eu queria tanto te abraçar E beijar Ah, se tu soubesse como estou sofrendo agora Ah, você corria e vinha me buscar A solidão causa um descompasso em qualquer coração Pois vive só, dá certo ou não? Pois vive só, dá certo ou não? Mande um e-mail, pega o telefone e me liga por favor A qualquer hora vem que você chamar eu vou A solidão causa um descompasso em qualquer coração Pois vive só, dá certo ou não? Mande um e-mail, pega o telefone e me liga por favor A qualquer hora vem que você chamar eu vou A qualquer hora vem que você chamar eu vou